O Zé, do, caralho, tô branco pra caralho, daquele naipe mesmo, tá ligado, o pique bandido malado daquele naipe, né Zé, que cês tão ligado, e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, e dessa vez aí é o título mesmo que cê escutou aí no bagulho, tá ligado, deixa eu pôr o telefone carregar aqui, que senão minha namorada escuta e cê já tá ligado, né, ela vai encher o saco, né, se você não me responde, tá ligado, tá ligado, tô aqui pra trazer mais uma vez hoje, e hoje é o react da minha música mesmo, tá ligado, vai falar, que porra é essa, mano, o que que tá fazendo, mano, o negócio é o seguinte, eu fiz a captação das vozes e mandei aí para os devidos responsáveis da mixagem e masterização, tá ligado, que no caso foi o Odizinho, tá, esse Instagram dele vai tá aí embaixo pra vocês também, e agora ele mandou, acabou de mandar pra mim, tá ligado, acabou de chegar pra mim, é, tipo, os bagulhos, entendeu, e eu não escutei ainda a música com a mixagem e masterização final, eu só fiz a captação de vozes, ele acabou de mandar os arquivos, tá todos aqui pra mim, e eu vou escutar, mano, quem não gostou, gostou, quem não gostou, tá ligado, ó, pega da minha pica, de rocha mesmo, Vamos escutar aqui, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, se você quer participar aqui do canal, já se inscreve aí, me acompanha em tudo, primeiro link, nada mais é do que a minha loja de iPhones, iPhones de vitrine, lacrados, tudo lá pra vocês da melhor forma, e segundo link, nada mais é do que o meu canal de vlogs de código de Free Fire, bem comigo, agora, tá ligado, vou escutar uma música aqui agora, e vamos só escutar daquele nai, porque eu quero ver se ficou bom, se eu gostei, se eu não gostei. Biquizada, vamos ver Ó, autonimizada Tá do nai, zé Tô da hora Caralho, ficou duido Noo, zé Ficou do nai, pico Esse beat também é de bandido Olha os apagues já chovendo já, cê tá ligado né Tá fudido meu mano Esse cara fala muito e nunca faz E a grana não acontece, ela quer roubar minha chance Que é meu watch me eu condei, mas se depender de mim Ela vale mais bem, é pau nelas Essa moroa a gente sabe, dizem que vai dar pro pai Eu vou falar real Essa aqui é direta Apaga o seu canal do Youtube Eu sempre te ajudei Eu estendi minha mão Eu vou ouvir a moral Caralho, é isso mesmo, tá ligado? Real, tá? Cola com o Judas não, tá? Se eu não cobrar, Deus cobra Acho que é problema Esse cara deve mostrar o que é mais Tá ligado? Faz uma musiquinha Não, musiquinha Faz umas mil visualizações Já acho que tá na dúvida Só que a vida é assim Tá ligado? Se tu não cobra aqui agora Vai cobrar do lado da frente Vai, então Tá bem, tá forte Tá tranquilo Nossa, Zé Ficou do naipão que eu queria, viu, Zé? Pode crer Pode crer Ficou do naipão que o pai queria, Zé? Na moral mesmo Mano É essa Eu gostei pra caramba, tá ligado? Do som É Eu curti demais, mano Curti muita pegada Da mixagem, masterização É Mano Ficou do jeitinho que eu imaginei Que eu pensei, tá ligado? Que eu falei que queria assim Mais ou menos E mano O bagulho ficou doido, Zé Eu curti demais Eu curti muito Porque não tem muito o que falar, né? O beat foi eu que escolhi Achei doido, tá ligado? E eu cantei o que eu achei da hora Quem pegou aí a visão Pegou Quem não pegou Vai pegar depois Tá ligado? Mas gostei, mano Que é coisa que vocês comentem aqui embaixo Se vocês gostaram, né? Se vocês acharam foda Gostaram do som Gostaram da minha parada E tudo mais Não deixem de comentar aí A opinião de vocês, tá ligado? Primeiro link aí Nada mais é do que Minha loja de iPhone Diretamente dos Estados Unidos Tudo certinho pra vocês E sigam no link Nada mais é do que o meu canal de vlogs Né, rapaziada? Se inscreve aqui no canal Ative o sininho E é nóis E até o próximo vídeo É nóis